O suicídio é, para muitos cristãos, uma questão fechada de condenação automática ao inferno. No entanto, existem correntes teológicas que estabelecem uma ponderação mais flexível sobre o assunto, deixando aberta a possibilidade de salvação pela graça. Um vídeo de uma palestra do reverendo Augustus Nicodemos Lopes, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, na Conferência Fiel para Jovens. Expõe os critérios usados por estudiosos da teologia para afirmar que o suicídio não é sinônimo de condenação. Nicodemos faz ponderações sobre o tema, antes de discorrer a respeito da visão teológica. Eu acho que todos nós temos que concordar que o suicídio nunca deveria ser a saída. É um dos pecados proibidos no mandamento, não matarás, disse o interpretado pela Comissão de Fé de Westminster. Ele diz que esse pecado não só proíbe que a gente tire a vida dos outros, mas que tire a nossa própria. Então, o suicídio é pecado, acrescentou o pastor. Veja o vídeo. Eu acho que todos nós temos que concordar que o suicídio nunca deveria ser a saída. E que se Deus proíbe que um dos pecados proibidos no mandamento, não matarás. interpretado pela Comissão de Fé de Westminster, ele diz que esse pecado proíbe que a gente não somente tire a vida dos outros, mas que tire a nossa própria. Então, o suicídio, ele seria pecado. É pecado, suicídio. Todavia, ele não é o pecado sem perdão. O único pecado sem perdão que tem na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E provavelmente esse pecado não é cometido por alguém que é crente. Então, pode acontecer, por todos esses fatores que o Franklin falou, pressões externas, problemas psicológicos, problemas existenciais, que um crente, num momento de fraqueza, ele ceda. E ele, então, veja tirar a sua própria vida como sendo a única forma dele escapar da angústia, da depressão, das trevas em que ele está passando naquele momento. E ele vai e comete esse ato. É pecaminoso, de fato é. Mas não será isso que haverá de separá-lo da graça de Deus e do perdão que é dado em Cristo Jesus. Você concorda com a ideia desse pastor? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva em nosso canal.